Agora afinal ela é mocinha ou vilã e Sharon Menezes passa a perna em atriz e fica com o papel de mocinha da novela, assim ó, de uma hora pra outra. O paparazzo do Telefama flagrou Sharon Menezes em Ipanema, dando um rolê com seus cachorros. Veja que Sharon está de regata preta e calça jeans. Opa! Segura os cachorros aí! Quase a atriz vai parar no chão ao ser puxada pelos animais. Segura eles aí! Sharon segura os animais enquanto guarda as coisas. Vale lembrar que Sharon não será mais a vilã da próxima novela da sete. Miguel Falabella, autor da trama, trocou a atriz de papel com Leila Moreno. Agora Leila será a vilã e Sharon a mocinha. Eis que nosso paparazzo flagra a atriz subindo em uma fita elástica. Veja que ela tem habilidade. Para ajudá-la, uma instrutora segura em sua mão. Outra polêmica está rondando a vida de Sharon. Alguns integrantes da Portela querem a atriz fora da escola em 2012. Eles estariam insatisfeitos com Sharon no posto de rainha da escola. Mas voltando ao nosso flagra. Após se equilibrar na corda, Sharon é recepcionada pelos seus cachorros. Que fazem a maior festa com a atriz. Tchau. Tchau. Tchau.